Pode ser que és a alma a pior, pode ser, pode ser que és a alma a pior, muito bem, mas igual a Maria que eu tenho no mundo interrinho, igualzinha não tem. Maria, ninguém, é Maria e é Maria, meu bem, se eu não sou João Tindara, Maria, que é minha, é Maria, ninguém. Maria, ninguém, é Maria e é Maria, meu bem, só que tem quem tá melhor do que muita Maria, que há por aí. Marias tão frias, chás de manias, Marias vazias pro nome que tem. Marias, ninguém, é um dom que muita amena tem, haja visto quanta gente que chama Maria e Maria, não vem. Marias, ninguém, é Maria e é Maria, meu bem, se eu não sou João Tindara, Maria, que é minha, é Maria, ninguém. Marias, me sou João Tindara, Maria, que é minha querida. Marias, me sou João Tindara, Maria, que é minha querida. Marias, me sou João Tindara, Maria, que é uma casa extraitária aqui, Música Marias Taufias Chastimanias Marias Fazias Pronome Marias É Maria E é Maria Meu bem Haja visto Quanta gente que chama Maria e Maria Não vem Maria Ninguém É Maria E é Maria Meu bem Se eu não sou Eu achitar a Maria Que é minha Maria Ninguém